A Constituição União está num momento muito especial hoje na entrega de chave da Joyce e do Eduardo. Nós participamos no princípio até a entrega da chave na Escola do Lote. Estou muito feliz de fazer parte dessa entrega. A gente sabe que foi uma compra em meio à pandemia e graças a Deus a gente chegou ao final feliz com tudo bem construído e concluído da forma que a gente imaginou. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de parabenizar a Joyce e o Eduardo que está muito feliz com a contratação do prêmio. Quero agradecer a Deus por estar fazendo parte da entrega dessa chave para vocês. Desejo que vocês sejam muito felizes aqui. Que todos os sonhos de vocês se tornem realidade em 2023. Muito obrigado por ter confiado na Constituição União. A gente está aqui. Vai ter os cinco anos de garantia. Não vocês precisarem de contar com a gente. E tem muitas pessoas do lado de lá que são casal jovem, que às vezes pagam bem, não tem sua casa própria. Eu queria que vocês deixassem um recadinho para essa pessoa que se alutando, trabalhando. Como é que foi isso para vocês? Como é que é? O que vocês falam? Não. Só agradecer e começar a 2023. Agradecer a União por estar construindo o nosso sonho e a nossa vida. Seja você para não, né? É isso aí. Seja você a próxima família feliz. Entre contato com a gente. Construa a União. Você sonha. Nós somos Deus. Olá. Ya dias. keinem. Peleza. É isso aí. 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 Obrigado.